Ei, oi, meu nome é Wanderlá, tenho 20 anos e acabei de ser campeão paulista. Vamos! Animal! Inscreva-se na TV Palmeiras. 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 Inscreva-se na TV. Inscreva-se na TV Palmeiras. Inscreva-se na TV Palmeiras. Abertura 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 É uma sensação única Fico feliz por mais uma vez estar trazendo uma história neste clube E é muito gratificante muito mesmo Na primeira eleição nós tivemos uma surpresa dos nossos familiares Então entramos ainda mais ligados E é lógico que nós tivemos uma semana muito boa para trabalhar uma semana de sacrifício aí, e graças a Deus nós podemos fazer tudo de bonito para os nossos torcedores. Então, eu acredito que está todo mundo de parabéns pela entrega e a determinação, e isso foi o que aconteceu durante a semana, então, parabéns a todo mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 O CAIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, focado. Ninguém treinou mais que nós. Ninguém se preparou para nós. Hoje é dia para a gente plantar para colher. E a palavra fala que não adianta a gente, sendo simples, plantar abacaxi e querer colher laranja. Tudo que a gente plantar dentro do jogo, a gente vai colher no final. Tudo que a gente plantar nos 90 minutos, a gente vai colher no final. E eu tenho certeza que nós vamos fazer o nosso melhor. Porque vocês viram ali no final da preleção que o problema de um é o problema de todos. Que não é só a minha família que está empenhada, é todas as famílias estão juntas. Eu nunca participei de grupo assim. Um excelente jogo. Que só vos peço. Quero ver o nosso Palmeiras em campo. Quero ver a nossa equipa em campo. E fantástico para ter que correr e ir para trás e para a frente. Lembrem-se só de todos aqueles que acompanharam o vosso circuito desde que entram no CD até quando nós chegámos lá em cima da nossa sala para o nosso vídeo. Lembrem-se deles, caralho. Essa é a energia extra. Vão com Deus. Façam um excelente jogo. Estejam calmos e tranquilos. Com o vosso melinho. Estejam em paz. Com o vosso corpo para te seguir bem. Sejam felizes. Pessoas, sejam felizes. Vão! A volta e palestra! A volta e palestra! A volta! Vamos! 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 E esse abraço que mostra a nossa união. Vamos! Obrigado. 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 É a forma a que a gente deu a volta, é a forma como o torcedor nos apoiou, é a forma como todo mundo dentro do clube acreditou, é a forma como nossas famílias acreditaram e esse é o resultado. A gente agradece muito a Deus porque Ele tem sido muito bom com a gente, nos dado saúde, nos dado coragem, nos dado sabedoria para poder seguir vencendo, que é muito difícil. A gente sabe que chegar às vezes acho que é fácil, mas se manter é muito mais difícil e a gente está muito feliz. Cara, bom é ganhar, o título é importante para o clube, né? A equipe dá de parabéns por esse jogo aí, é curtir esse momento agora porque quarta-feira já tem jogo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, muito obrigado E avante palestra Olha, esse é o espírito De nossa equipe É o espírito dessa presidente A gente está lutando sempre Sempre Para que o Palmeiras seja cada vez mais campeão Mas o meu agradecimento É para os profissionais que trabalham incansavelmente Parabéns para os profissionais Parabéns para os nossos atletas Que lutam também incansavelmente É por isso que nós temos tanto êxito É um trabalho muito duro E o torcedor pode ter certeza absoluta O que a presidente faz diariamente É pensar 24 horas E como tornar o Palmeiras cada vez mais campeão Sem nunca esmorecer Os títulos só estimulam cada vez mais a gente Para que conquistemos cada vez mais vitórias Estou muito feliz Avante Avante Torcedor Comemorem Vocês merecem Você merece Tudo de bom na vida Viu? 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 Você é bravo Eu agradeço muito a Deus Deus é maravilhoso Eu só tenho que agradecer Não tenho nem palavras para falar O que aconteceu nesses dois anos Graças a Deus fiz o gol dos dois O mais importante foi a vitória Foi o campeonato A taça E agora nós vamos manter os pés no chão Porque acabou o Paulista Mas tem mais campeonato pela frente E a gente vai ter Deus com Deus Quelque machen o pés no chão Que ele sentia Que o Jirei Teorei A gente vai te dar um時候 E aí Cara É Que o Jirei É É Que o Jirei Que o Jirei Vamos! O Gairazinho, olha lá! Eu sou seu fã, mano. Você é louco pra caramba, eu não acredito. Feliz, cara. Feliz. Acho que não. Tenho certeza que é isso que nos move. As conquistas. Um clube tão grande como o Palmeiras. Falei pro pessoal e volto a repetir. Muito mais importante do que essa medalha no peito. Ela também é muito importante, mas pertencer a esse grupo, a essa equipe, a esse clube, acho que é maior do que qualquer conquista que a gente possa ter. Então, feliz demais por tudo isso. Obrigadão aí por tudo. É tudo! É o campeão! 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 Cara, feliz demais, né? Mais um título importante pra gente. A gente que acostumou a ganhar o poder novamente na nossa casa, mais um título. Sem palavras. Estou muito feliz. Hoje? Não parece não, velho. É um orgulho muito grande de ser mais um dentro deste grupo absolutamente extraordinário de pessoas. Agradecer aqui às famílias que estão presentes. Agradecer aos nossos funcionários que eu ainda vou postar a dedicatória que fizeram para nós. Muito obrigado! Eu aprendi que não é por acaso que se ganha. Não é por acaso que se ganha. Não chega só a ter uma boa diretoria. Não chega só a ter um bom diretor desportivo. Não chega só a ter uma boa comissão técnica. Não chega só a ter bons jogadores. Não chega só a ter um bom núcleo de performance. Não chega só a ter um staff absolutamente extraordinário. Mas a comunhão de todos vocês. A comunhão de pensamentos positivos. De que vai dar. De que tudo é possível. Isso sim faz a diferença. Eu disse ali fora. É difícil explicar por palavras o que eu sinto. É difícil explicar, mas é muito mais do que jogar softball. É muito mais do que jogar softball. É uma palavra mágica que eu gosto. É gratidão. Obrigado a todos vocês. E continuem assim. Cada um dentro da sua estrutura. Fazer o mesmo mais. Melhor. Fazer o mesmo mais. Melhor. Fazer o mesmo mais. Melhor. Melhor. Estude na FAN com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAN agora mesmo. Vem para a FAN. Quem é avante joga junto com o Verdão. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva só quem é avante. Ser avante é fazer parte do Palmeiras protagonista em campo. E equilibrado fora dele. Seja só se avante. Tchau. 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 Tchau.